Tudo é possível, basta crer. Saber que é possível, não basta. É preciso crer, acreditar no que é possível, acreditar nas possibilidades e agarrar. Procurar se estruturar em bases sólidas, estruturando o seu interior, tornando-se uma criatura coerente, coesa, liberta, consciente do que você quer e crendo nas possibilidades do seu desejo, sabendo que é possível, sabendo que você pode alçar voos, que uma ave não anseia voar do ninho, se não fosse possível, as asas que concretizaria o seu dom tão fabuloso. Creia, você tem asas suficiente para romper com a infinidade.